Música Conselho aprova a taxa de juros de 1,97% para empréstimos consignados do INSS e você vai ver também. STF encerra a primeira fase de discussão sobre regras do marco civil na internet. A MS muda recomendação e crianças e adolescentes saudáveis não precisam tomar reforço contra a Covid. Tensão aumenta na França. O país enfrenta décimo dia de protestos contra a reforma da Previdência. Você vai conhecer a história de superação de um cão que anda com duas patas e tem como missão incentivar a adoção. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E o Conselho Nacional da Previdência Social aprovou no fim da tarde de hoje a taxa de juros de 1,97% para empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS. O Ministério da Previdência defendeu uma taxa abaixo de 1,90% enquanto os bancos privados queriam uma taxa de 1,99%. O CNPS também aprovou a taxa de 2,89% para o cartão de crédito consignado. Em 13 de março foi aprovada uma diminuição no limite de juros para essas operações de 2,14% para 1,7% ao mês. Por causa disso, bancos públicos e privados decidiram interromper a concessão de empréstimos nessa modalidade. A justificativa foi que as instituições não conseguiam suportar a operação por conta do custo, mas a suspensão desagradou muitas pessoas que contavam com o crédito. A alteração da taxa pretende atender os dois lados sem prejuízos. E começou nesta terça-feira, em Brasília, a audiência pública na defesa da regulação da internet, o chamado marco civil. Ministros do Supremo Tribunal Federal e de Estado participam do evento e defendem algum grau de responsabilidade das empresas que gerenciam as principais redes sociais com presença no Brasil. O tema está sendo debatido em audiência pública convocada pelos ministros Dias Toffoli e Luiz Fux, que são relatores de dois recursos que tratam do uso abusivo das redes sociais e pedem a remoção de conteúdos. Em sua fala de abertura, Fux enfatizou a importância de se debater a pauta. Esse é o foco do meu recurso, o foco do nosso debate, e também é o foco da preocupação da sociedade como um todo. Por isso, nós estamos aqui por, digamos assim, uma necessidade de capacidade institucional de ouvirmos as sociedades técnicas para sabermos qual será a melhor solução que até com a realidade não ativa, a realidade prática. A questão de fundo dos processos é saber se trechos do marco civil da internet estão de acordo com a Constituição, em especial o artigo 19 da lei, que trata da remoção de conteúdo mediante ordem judicial. Advogados de gigantes como Google e Meta, donas de redes e aplicativos como YouTube, Instagram, Facebook e WhatsApp, contestaram a iniciativa, argumentando que isso não garantirá uma internet mais segura no Brasil. Eles defenderam que um ambiente digital mais saudável poderá ser alcançado com o aprimoramento da autorregulação já existente. As discussões englobam também os projetos de lei que tramitam no Congresso para regular as redes sociais e a proteção da democracia no ambiente digital, com destaque para o chamado projeto de lei das fake news. Não é possível continuarmos achando que as redes sociais são terra de ninguém, sem responsabilidade alguma. Não é possível que só por serem instrumentos ou por serem depositários de informações, as redes não tenham nenhuma responsabilidade. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que o Banco Central também tem de ajudar o governo. A declaração do ministro foi uma resposta à informação divulgada mais cedo pelo Banco Central, em que o Comitê de Política Monetária enfatizou que um cenário com uma regra fiscal sólida e confiável pode contribuir para reduzir a inflação. O ministro disse, abre aspas, que o Banco Central é um organismo que ajuda um ao outro e que ele sempre insistiu nessa tese porque dá a impressão que um é espectador do outro e que, segundo ele, a política econômica tem dois lados ativos concorrendo para o mesmo propósito, que é garantir o crescimento com baixa inflação. Fecha aspas. O Banco Central havia divulgado anteriormente que a desaceleração da inflação brasileira é resultado de mais recursos na economia e que seu controle requer paciência e serenidade, embora ainda esteja acima das metas. De acordo com o ministro da Fazenda, obter crescimento econômico com inflação baixa só é possível pela harmonização da política fiscal entre os gastos públicos e a definição dos juros para conter a inflação. Nessa terça-feira, o Banco Central, comandado por Roberto Campos Neto, divulgou a ata da última reunião, na qual avaliou o chamado arcabouço fiscal. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a proposta da nova regra fiscal elaborada pelo governo para substituir o teto de gastos será divulgada ainda nesta semana. Segundo Haddad, uma reunião conclusiva deve ser realizada nesta quarta com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para fechar os últimos pontos ainda em aberto da proposta. A divulgação, neste caso, deve ser feita até sexta-feira. E olha só, a ex-presidente Dilma Rousseff iniciou hoje os trabalhos à frente do Banco do BRICS. A ex-presidente da República visitou a sede do banco em Xangai e participou também da primeira reunião, já como titular do cargo de presidente da instituição, que é responsável pelo financiamento de projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável dos países que integram o Banco do BRICS. O nome de Luiz Inácio Lula da Silva havia sido indicado anteriormente ao cargo, mas um comitê da instituição aprovou a ex-presidente, após ela passar por uma espécie de sabatina, com ministros da economia de outros países membros do bloco. O mandato de Dilma como presidente do Banco do BRICS vai até julho de 2025. O BRICS é a sigla que se refere a Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, conhecido como o Grupo de Países Emergentes Selecionados e Reunidos pelo Estágio de Desenvolvimento Econômico. E uma das pautas da agenda econômica do presidente Lula, a reestatização da Eletrobras, não deve sair do papel. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse à cúpula do governo que a medida não tem chance de obter apoio do Congresso para ser viabilizada. Mesmo comprometido com a tramitação do novo marco fiscal, Arthur Lira alertou o Palácio do Planalto sobre a indisposição da Câmara em discutir o assunto, segundo interlocutores. Durante entrevista na semana passada, Lula tratou a privatização da Eletrobras como crime de lesa pátria e afirmou que não vai ficar por isso. Na ocasião, o presidente da República disse que o Planalto estava entrando na justiça contra a votação da participação do governo na direção da empresa e o preço pelo qual foi vendida. Embora tenha reduzido sua participação acionária na gigante do setor elétrico, o governo continua como dono de quase 41% da companhia. Mas o direito a voto de todos os acionistas, incluindo o da União, é limitado a 10%. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou a sessão desta terça-feira em queda, na medida em que agentes financeiros repercutiam a ata da última reunião do Copom do Banco Central. O alívio em relação ao setor bancário internacional também ajudou a aumentar o apetite por risco na sessão. A moeda norte-americana caiu 0,81%, cotada a R$ 5,16 na venda. E está chegando ao fim o mutirão de renegociação de dívidas com os bancos e financeiras. Se você precisa colocar as contas em dia, confira mais informações com a nossa repórter Bruna de Jai. O prazo para renegociação de dívidas vai até o dia 31 de março, sexta-feira. A ação foi promovida pela FEBRABAN em parceria com o Banco Central, a Secretaria Nacional do Consumidor e os PROCONs. Desde o dia 1º de março, os clientes podem negociar as suas dívidas diretamente com os bancos e financeiras através de diversos canais de atendimento. A renegociação é possível para dívidas com cartão de crédito, crédito consignado, cheque especial, empréstimo pessoal e outras modalidades. Não é possível negociar dívidas que têm bens como garantias, como é o caso de veículos, motos, inclusive imóveis. Lembrando que para negociar é preciso estar inadimplente. A última edição do mutirão havia sido realizada em novembro de 2022 e foram negociados mais de 2,3 milhões de contratos. A próxima edição está prevista para acontecer em novembro. Os dados mais recentes sobre inadimplência mostram que 65 milhões de brasileiros têm dívidas ativas. Em 2022 foi registrada uma alta. Em dezembro, 77% dos brasileiros tinham alguma dívida em aberto. Essa é a quarta alta consecutiva. De São Paulo, Bruna de Giaimo. E veja a seguir, tensão aumenta na França. O país enfrenta décimo dia de protestos contra a reforma da Previdência. E ainda você vai conhecer a história de superação de um cachorro que é sucesso na internet. Nós voltamos em instantes. Até já. E nós estamos de volta, 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Juliana. E olha, a SUIPA corre o risco de fechar as portas. A instituição que cuida de mais de 2 mil animais resgatados está com dificuldades para se manter e alimentar a todos eles. Prestes a completar 80 anos de existência, o local precisa de cerca de 650 quilos de ração por dia. Mas com uma das piores crises financeiras, os responsáveis pelo local estão com problemas para fechar a conta. Cerca de 100 funcionários estão com salário atrasado, pois a prioridade é a compra de rações e medicamentos para os animais. Por ser uma entidade particular sem fins lucrativos, a SUIPA sobrevive apenas de doações que, depois da pandemia, diminuíram muito. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Anderson, muito obrigada. Uma ótima noite para você. E olha só, o corpo da professora Elisabeth Tenreiro, de 71 anos, morta após ser esfaqueada por um aluno dentro da sala de aula na manhã de ontem, foi enterrado sob aplausos nesta terça-feira em São Paulo. Uma ex-professora já havia alertado a polícia sobre as postagens suspeitas do adolescente nas redes sociais. A cerimônia restrita aos amigos e familiares foi marcada por forte emoção de alunos e colegas da Escola Estadual Tomásia Montoro. O cortejo também foi acompanhado de sirenes da Guarda Civil Metropolitana até a chegada no cemitério do Araçá, no centro de São Paulo. Elisabeth Terreiro tinha 71 anos, já era aposentada, mas não abandonava a sala de aula. Há um mês, uma antiga professora do aluno de 13 anos, responsável pelo ataque na escola estadual, já havia feito uma denúncia à Polícia Civil sobre o comportamento suspeito do adolescente nas redes sociais. A professora registrou o boletim de ocorrência online em 28 de fevereiro de 2023, alegando que o aluno estava postando vídeos portando arma de fogo e simulando ataques violentos. Na época, o aluno estudava na Escola Estadual José Roberto Pacheco, no Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Segundo a Secretaria Estadual da Educação de São Paulo, o aluno foi transferido para a escola, onde ocorreu o ataque no dia 6 de março. A professora também disse no registro policial que o aluno encaminhou mensagens e fotos de armas aos demais alunos e a alguns pais. Segundo a denúncia, os pais do adolescente haviam sido convocados e orientados pela direção para que providências cabíveis fossem tomadas. O delegado do caso investiga se alguém incentivou o agressor pelas redes sociais. E nos destaques internacionais, a Organização Mundial da Saúde adaptou suas recomendações de vacinação contra a Covid para uma nova fase da pandemia. No novo entendimento da OMS, crianças e adolescentes saudáveis têm baixa prioridade para tomar uma dose. Já os grupos mais velhos e de alto risco devem receber um reforço entre 6 a 12 meses após a última vacina. A agência da Organização das Nações Unidas disse que o objetivo é concentrar esforços na vacinação daqueles que enfrentam a maior ameaça de doença grave e morte por Covid-19, considerando o alto nível de imunidade da população em todo o mundo, devido à infecção e vacinação generalizadas. A agência de saúde definiu populações de alto risco como adultos mais velhos, assim como pessoas mais jovens com outros fatores de risco significativos. Para este grupo, a agência recomenda uma injeção adicional da vacina, 6 ou 12 meses após a última dose, com base em fatores como idade e condições de imunocomprometimento. A OMS disse ainda que, para crianças e adolescentes saudáveis, os países devem considerar fatores como carga de doenças antes de recomendar a vacinação. A entidade acrescentou que as vacinas e reforços contra a Covid-19 são seguros para todas as idades, mas as recomendações levam em consideração outros fatores, como custo e efetividade. A Organização Mundial de Saúde ressaltou que seu conselho mais recente reflete o quadro atual da doença e os níveis globais de imunidade, mas não deve ser visto como uma orientação de longo prazo sobre a necessidade de reforços anuais. A população francesa voltou às ruas hoje para a décima jornada de manifestações contra a reforma da Previdência. As manifestações de quinta-feira da semana passada terminaram com 457 detidos e 441 agentes de segurança feridos. Em meio à escalada das tensões, Macron e a primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, anunciaram que estendem a mão para os sindicatos, que lideram os protestos desde janeiro, mas sem ceder à reivindicação para que o governo desista da reforma. Lideranças sindicais reforçaram o pedido por um processo de mediação. A decisão de Macron de adotar o projeto por decreto, por temer uma derrota durante a votação no parlamento e a recusa de voltar atrás, provocaram a radicalização dos protestos, com violentos confrontos registrados desde o dia 16 de março. Os protestos exigem a retirada da nova legislação, que adia a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos até 2030 e antecipa para 2027 a exigência de contribuir 43 anos e não 42, como é a regra atual, para receber uma pensão completa. Depois de ser adotado por decreto, o texto passa agora por análise do Conselho Constitucional e o governo espera que a reforma entre em vigor até o fim deste ano. E de volta ao Brasil, olha só, agora você vai conhecer a história de superação de um cachorro que é sucesso na internet. Por sua condição, ele não só inspira a adoção de pets especiais, mas dá lição de vida para muita gente. Perfis de pets fofinhos nas redes sociais ganham cada vez mais destaque. Mas esse aqui é ainda mais especial. É o perfil de um supercão, o Super Nupi, com mais de 700 mil seguidores no Facebook e Instagram. Um herói da vida real que superou barreiras e aprendeu a viver normalmente, apesar de sua deficiência. Oi, pessoal, eu sou o Super Nupi e eu nasci com uma atrofia nas patinhas dianteiras. Mas isso não me limita. O que eu me tornei é o que me define. Um super herói para você. O herói sobre duas patas desenvolveu uma forma diferente de andar, correr, pular. O Nupinho, ele nasceu com essa atrofia e ele aprendeu e se desenvolveu sozinho. Eu acho que é uma mistura aí também de força de vontade, de físico, né? Porque ele desenvolveu uma musculatura muito poderosa, assim, que preserva a coluna dele, que dá toda a sustentação, equilíbrio. É um cãozinho guerreiro, exemplo de superação para muito ser humano. Foi até uma surpresa, porque quando eu fiz as redes sociais do Nupi, eu não tinha intenção dele ficar famoso. Eu adotei ele pré-pandemia e eu vi as coisas incríveis que ele fazia e aí eu criei um Instagram, um Facebook para ele e eu fiquei surpresa com a quantidade de mensagem que a gente recebe justamente por isso. Que o Nupi inspira, como ele é guerreiro, que ele não fica como ser humano se questionando de por que eu nasci assim ou por que aconteceu isso comigo. Ele simplesmente vai e faz, né? Poliana conheceu o Nupi em 2020 por meio de uma foto na internet. Ela conta que ele foi oferecido a adoção pela antiga família, que com a chegada da Covid-19, não teve mais condições de cuidar dele. Por isso, buscou a nova protetora. Quando eu vi a foto dele, eu me apaixonei por esse sorriso dele. Né, filha? Foi amor à primeira vista, então? Foi a primeira foto, porque eu decidi tudo antes de conhecê-lo pessoalmente. E aí falei, não, é meu, já estava escrito. Gente, o Nupi é mesmo um apaixonante. Não tem quem não se encante por ele. Não por acaso. Ele ficou assim tão famoso nas redes sociais. E foi essa fama toda que o tornou embaixador de um projeto que leva informações e conscientiza sobre pets com deficiência. É o cão de rodinhas. Então, aqui em São Paulo, a gente já fez algumas palestras, alguns cursos, a gente participou de eventos da cidade de São Paulo e a gente sempre tenta levar essa visão do projeto. Primeiro que a pessoa não deve pensar que está sozinha. Tem muita gente com ela que pode ajudá-la. E depois, ter um pet com deficiência não é uma coisa de outro mundo. Foi para quebrar esse mito da própria fundadora do projeto que a organização nasceu em 2018. Tem um cachorro que é cadeirante, o Argus. Ele foi atropelado quando ele tinha um ano e meio de idade, uma fuga. E, infelizmente, não prestaram socorro. Ele veio a se tornar paraplégico depois dessa fuga. E, nesse meio tempo, para a gente foi muito difícil encontrar informações de como cuidar dele em casa. Mas, fica o alerta. No momento de adotar um animal com deficiência, conversa com o veterinário, né? Faça uma consulta prévia, acompanhe quais seriam o dia a dia desse animal. E, com certeza, ele vai trazer muita alegria, muito ensinamento. Aquilo que a gente fala, eles trazem uma alegria de viver que é fora do normal. É algo muito especial mesmo. Que história linda, emocionante. Parabéns. Se não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente, além de falar, eu quero ter que estiver previdinha. Tola Dale vai para cá. Tola Dale vai para cá o trabalho. Tola Dale vai para cá. Testando, eu vou fazer isso e cinco anos na tarde. Tola Dale vai para cá.